Phenki, Feng-Thing PENKI E tem que iri os aquí, solta a puta e a Rocket Você tentando me esquecer, ficou bolada de verdade Me excluiu do Facebook, bloqueou no WhatsApp Fim que pinto, mas vou se passar real Fim que nunca vai desistar Aqui vem o canal, vem o canal, vem o canal Aqui dá os burus, ela fica a trocar...